Podíamos chamar também essa partida de crime e castigo. Ou seja, que na partida de xadrez, esses mandamentos são extremamente importantes. Quer dizer, nós vamos ver o lado que faz o rock, o adversário que despreza a importância de fazer o rock e deixa o rei no centro. O que aproveita os tempos de desenvolvimento e o outro lado que não se preocupa. E como isso é castigado numa partida, como a infração desses mandamentos é punida por aquele que joga melhor. Essa é uma partida clássica. Ela foi disputada no século passado, em 1858, e ficou muito famosa por ter sido jogada num camarote durante a ópera Barbeiro de Sevilha, em Paris. Ela foi disputada com as peças brancas pelo mestre norte-americano Paul Moff. E com as peças pretas jogando em consulta dois nobres franceses, um conde e um duque. Vamos ver a partida. As brancas, o Moff, abriram o jogo com o peão do rei. Peão 4 do rei, ou E4 na anotação algébrica. Lance que domina o centro, começa a controlar o centro com o peão, abre a linha do bispo, da dama. As pretas responderam, identificamente, peão 4 do rei. As brancas desenvolveram o cavalo com a primeira ameaça do jogo. Cavalo atacando o peão central preto. E as pretas optaram por esta defesa. Jogada de peão, que defende o peão central ameaçado. Até aqui tudo normal. Jogam as brancas, agora uma jogada também normal, para iniciar já uma luta de disputa pelo centro. É uma jogada de desenvolvimento e que já provoca aqui o primeiro, vamos dizer assim, contato direto. Primeira ameaça, renova-se aqui a ameaça de tomar o peão das pretas. E ao mesmo tempo, caso as pretas tomem o peão, façam a troca, elas estarão, de uma certa maneira, entregando o centro. Estarão não conseguindo manter aquele mandamento que diz respeito a procurar manter pelo menos um peão no centro. Muito bem. Então aqui, uma jogada correta, normal, seria seguir o mandamento de manter um peão no centro e desenvolver os cavalos antes dos bispos. Ou seja, jogar um cavalo aqui ou aqui, melhor talvez aqui, para defender esse peão, manter um peão no centro. Mas aqui as pretas acharam que podiam resolver o seu problema no centro com esta jogada. Ou seja, desenvolvendo o bispo primeiro antes do cavalo. Esta jogada implica num tema de ordem tática. Ela significa uma cravada. O que vem a ser uma cravada? Vem a ser o seguinte. Esse cavalo aqui, se ele sair daqui, o bispo preto passa a ameaçar a dama. Quer dizer, nós temos aqui uma linha onde há o cavalo, onde há o cavalo branco, a dama, e o bispo passa a ameaçar indiretamente a dama, porque se o cavalo sai, fica a dama ameaçada. Então é um elemento tático, mas que não se justificava ainda, visto que o desenvolvimento ainda é, vamos dizer assim, muito reduzido. Era preciso desenvolver mais peças. Então aqui, as brancas se aproveitam disso para realizar esta jogada. Trocam o peão no centro. Com isso vão obter vantagem. Esta vantagem será obtida pelo seguinte. Observem. Se agora as pretas tomam este peão, a coluna da dama fica inteiramente aberta, com uma dama na frente da outra. Então este cavalo aqui, que não poderia sair porque a dama poderia ficar sob ataque, as brancas teriam agora a opção de fazer esta jogada, esta troca de damas. Dama come dama, cheque. O rei das pretas é obrigado a retomar a dama. Anda de uma em uma. E aqui, finalmente, como não há mais dama, foi trocado, o cavalo não está mais sob ameaça alguma. As brancas ganhariam o peão central, com um ataque ao bispo, com um ataque ao peão. Enfim, teriam uma grande vantagem. Então aqui, voltando à posição anterior, As pretas tiveram que fazer uma jogada intermediária. Quando as brancas tomaram aqui o peão preto, as pretas optaram pela troca primeiro do bispo pelo cavalo. Como nós já tínhamos visto, o bispo até vale um pouco mais do que o cavalo. Particularmente nessa posição que vocês vão notar, que é uma posição de linhas abertas, onde as diagonais vão estar bastante livres para os bispos atuarem. Aqui há duas opções. As brancas podem tomar com a dama, podem tomar com o peão. Se tomarem com o peão, evidentemente que começa a haver problemas na estrutura de peões. Os peões dobrados são sempre fracos, não é? Um peão na frente do outro dobrado é ruim. Então aqui, as brancas optaram a tomar com a dama. E não é um desenvolvimento prematuro da dama neste caso, porque as brancas estão ganhando cada vez mais tempos. Vocês notem agora que as pretas, para restabelecer o equilíbrio material, precisam retomar o peão do centro. E é a vez das brancas jogarem. O que aconteceu até o momento nessa partida, depois dessas primeiras jogadas? Aconteceu que as brancas, por terem o primeiro lance, elas dispõem da iniciativa. Então elas desenvolvem sempre uma peça a mais do que o adversário. Mas aqui, elas já têm uma peça desenvolvida, e é a vez dela jogar novamente. O que significa que elas já ampliaram a sua iniciativa para ter uma jogada até a mais. Mas aqui, o mofe, com as brancas, já desenvolveu o bispo, com uma ameaça direta, já a nossa conhecida, o cheque macho do pastor. Bispo e dama convergindo aqui, e neste caso, de uma maneira que surgiu até como natural. Não é? Há um ataque sobre este ponto mais débil. Então as brancas já têm duas peças desenvolvidas, contra nenhuma das pretas, e estão ameaçando o cheque macho do pastor. Para se desenvolver e defender o cheque macho, as pretas jogaram aqui. Há o que seguiu o lance branco, dama, A3 do cavalo da dama, ou B3, como seria na anotação algébrica, com duas ameaças. Reforça o ataque pela diagonal, contra o ponto mais fraco. E ainda acrescenta uma outra ameaça. Ameaça sobre o peão do cavalo da dama das pretas. Então essas duas ameaças mostram aqui que as brancas já poderiam ganhar pelo menos um peão. nesse momento. As pretas aqui, como jogada defensiva, única praticamente, fazem este lance. Porque aqui é claro, se elas optarem, se tivessem optado por defender o peão do cavalo, em vez de defender o peão do bispo, do rei, é claro que aqui se chegaria a um cheque macho que não é exatamente o do pastor, mas é idêntico. Haveria cheque macho aqui em duas jogadas. Da seguinte maneira, se não houver uma defesa aqui, porque as brancas viriam de bispo, tomariam o peão, protegido pela dama, com cheque ao rei, o rei tem que sair, e para fugir, não pode tomar o bispo, só tem duas casas de fuga, e em qualquer das duas casas de fuga, a seguinte jogada com a dama seria a cheque macho. Ataque ao rei e nenhuma casa de fuga. A dama poderosa tira todas as casas, a própria dama preta tira outra casa, o peão preto não deixa fugir para lá. Então, aqui, o jogo seguiu. Aqui o jogo seguiu com esta jogada de dama para defender a ameaça mais importante, que era a ameaça aqui até de cheque macho. Aqui as brancas podem ganhar o peão, comem lá atacando a torre, mas preferiram não ganhar esse peão, preferiram um jogo assim mais criativo, mais bonito, e até porque as pretas tinham mais ou menos preparado, no caso da dama tomar o peão, seguir com esta dama aqui, cheque. Protegido aqui pelo bispo, cheque no rei e ao mesmo tempo atacando a dama. As brancas teriam que tomar a dama e com a troca das damas o jogo caminharia para o final. É verdade que as brancas teriam ganho um peão, mas isso quer dizer o desfecho do jogo poderia e deveria ser talvez ainda muito longo. A única vantagem seria de um peão. Já seria uma vantagem, evidente. Mas aqui as brancas foram mais ambiciosas. Ou seja, preferiram tentar tirar vantagem do fato de que as peças pretas têm pouco desenvolvimento e têm dificuldade para se desenvolver, porque essa jogada de dama aqui dificultou o desenvolvimento do próprio bispo, o que dificulta fazer o rock. Então vocês vão notando que aqui as pretas já descumpriram alguns dos mandamentos e vão sendo forçadas a descumprir outros, enquanto as brancas vão se desenvolvendo com lances que contêm ameaça, conforme manda um dos mandamentos. Fizeram nova jogada de desenvolvimento de cavalo, controlando o centro e com ameaças até de avançar o cavalo mais para o ataque. As pretas aqui já foram forçadas a talvez descumprir mais o mandamento, fazer mais uma jogada de peão na abertura. Jogaram aqui para evitar que o cavalo branco possa pular ameaçadoramente nessas casas, proteger, e também para providenciar uma defesa para aquele peão. No momento em que este peão avançou, a dama passou a atuar e a proteger aquele peão ameaçado. Muito bem. Vez das brancas. A última peça das peças ligeiras que ainda não desenvolveu é desenvolvida e novamente como ameaça. o bispo vem agora aqui cravando o cavalo. Vocês notem que quatro peças brancas já estão no jogo em posições boas, atuando num conjunto, os dois bispos, o cavalo e a dama. e as outras duas peças podem ser mobilizadas a qualquer momento por...